Butirato, ácido butírico. Cada vez mais se dá atenção a essa molécula de gordura. Isso mesmo, é uma gordura, também chamada de ácido graxo. Na verdade, são ácidos graxos de cadeia curta. O butirato é um dos ácidos graxos de cadeia curta. O que significa isso? A cadeia carbonada é pequena em relação aos ácidos graxos de cadeia longa. Por exemplo, como o ácido oleico, também conhecido com ômega 9, que tem uma cadeia carbônica de 18 carbono. O butirato é produzido em maior parte no nosso corpo pela microbiota intestinal. Ou seja, os alimentos que a gente come não tem uma quantidade muito grande de butirato. Mas a sua microbiota produz esse ácido graxo quando você come carboidrato resistente. Na verdade, amido resistente. Eles vão ser degradados pela microbiota intestinal, produzindo o butirato, que é um ácido graxo fenomenal, que está sendo estudado por vários pesquisadores, porque ela está ligada ao bom funcionamento, por exemplo, dos nossos neurônios. Esse ácido graxo ajuda você a ficar mais saudável. Tem muitas doenças que estão relacionadas à baixa produção de butirato. Por quê? Porque as pessoas hoje só comem carboidratos simples, carboidratos de fácil absorção, como glicose. No caso do butirato, ele é produzido por carboidratos que não são digeridos e nem absorvidos como glicose, mas vão servir de alimento para as bactérias. Porque a proliferação, por exemplo, de células do câncer é muito ruim para quem tem essa doença. E o butirato se mostrou uma substância apoptótica. Faz com que esse processo seja minimizado, ele seja melhorado. Uma outra coisa muito interessante do butirato é que ele também trabalha sobre, digamos que, a sua vontade de comer. Ele controla a sua vontade de comer, principalmente aquilo que faz você engordar. Trocando em miúdos, ele faz com que você possa manter o seu peso. Não engorde, não fique obeso, mas tem que produzir o butirato lá no seu intestino, tá? E para isso o que você tem que fazer? Usar carboidratos que não são digeridos no estômago e nem absorvidos como glicose, mas sim sirvam de alimentos para as bactérias, porque daí elas vão produzir o butirato e isso vai melhorar as suas condições de saúde. Vai te dar mais saúde, vai prevenir várias doenças. Isso é que é o bonito da coisa. E aí Legenda por Sônia Ruberti